Oi meninas, tudo bem? Só pra mostrar aqui pra vocês como é que ficou o meu chá e como é que eu fiz. Então, eu coloquei pra ferver um litro de água filtrada, deixei a água ferver. Quando começou a ferver, eu abaixei totalmente o fogo, coloquei no mínimo, e coloquei uma colher de cada erva. Então, eu utilizei o chia amarelo, unha de gato e a tanzagem. Eu utilizei uma colherzinha de sopa rasa e deixei ferver em fogo mínimo entre 5 e 10 minutos, mais ou menos, tá? E aí, eu desliguei o fogo, abafei a panela, deixei o chá esfriar totalmente, agora eu coei e coloquei aqui nessa garrafa de vidro, que eu vou levar até a geladeira, e eu tenho 24 horas pra consumir todo esse litro aqui de chá. Tá, meninas? Não tem uma quantidade exata pra ser tomado, ah, eu tenho que tomar um copo a cada tantas horas. Não, eu faço esse litro e eu consumo esse litro entre 24 horas. Provavelmente, até amanhã à tarde eu já vou ter consumido tudo, e aí eu faço novamente mais um litro. Eu vou tomar mais ou menos entre 7 dias ou 10 dias, vamos ver, né? 7 dias tá ótimo, mas se eu conseguir tomar 10 dias, melhor ainda. E é isso, meninas, eu faço tratamento para a SOP, que eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Muitas meninas me perguntam, esse chá aqui, ele é um chá para limpeza no aparelho reprodutor feminino, ele não serve só para cisto nos ovários, ele serve pra mioma, para infecção uterina, pra quem tem meninas que tem endometriose. Então, qualquer problema que você tem aí no aparelho reprodutor feminino, esse chá aqui é para esse tipo de limpeza, tá? Não é um tratamento pra ser substituído pelo tratamento convencional que você faz aí com o seu ginecologista, não é isso. Não é pra deixar de ir no médico, tomar os medicamentos, pra fazer o tratamento com chá. Isso aqui é um tratamento que você pode usar como aliado no tratamento que você faz com o seu ginecologista, né? No tratamento sintético, tá? Então, assim, é um tratamento que deu super certo pra mim. Eu tentei tomar remédios sintéticos e não funcionou pra mim. Eu tomei anticoção profissional por 10 anos e não funcionou. A única coisa que limpou realmente meus ovários dois cistos foi esse chá. Então, meninas, é isso, tá? Meninas que não tem nada também, que não tenha problema nenhum e queiram tomar o chá, pode tomar também, meninas. Isso aqui é natural. Você pode tomar pra fazer uma prevenção e você não vir a sofrer com nenhum desse tipo de problema. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. Essa semana vai ter vídeo novo que eu já gravei. Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Beijos e até a próxima.